Os gatos são curadores energéticos e espirituais, como curadores energéticos eles usam a energia deles através do ronronar, para curar a eles próprios e as pessoas com quem eles vivem. O que significa o ronronar dos gatos? O ronronar de um gato, é como se o gato tivesse um pequeno motor dentro dele, e quando ele está feliz, esse motor começa a funcionar suavemente. O som do ronronar de um gato, também lembra um zumbido suave, como o de um aparelho de ar-condicionado, funcionando em um dia quente de verão. O ronronar de um gato, é como uma trilha sonora de paz, declarando que o gato está completamente à vontade e feliz. É como se o gato estivesse vibrando suavemente, como um celular configurado para vibrar, em um balcão. Pois bem. Esse som, cria uma vibração entre 20, e 140 hertz, que é justamente a mesma vibração utilizada em diversos tratamentos terapêuticos, de várias doenças. No momento em que você cria um vínculo com seu gato, ele irá partilhar essa vibração energética com você. Pode ser que no início você não perceba, mas aos poucos isso fará com que você mude a sua vibração energética também. Veja como funciona. Logo que você adquire um gato, a primeira coisa que ele faz em você, é uma purificação energética na sua aura, e depois esta vibração energética, que irá agir sobre o seu corpo físico. Um gato é um mistério na vida de uma pessoa, pois não foi você que o escolheu. Foi ele que escolheu você, mesmo que você pense, e tudo indique que foi você que o escolheu. Pois bem. Seu gato escolheu você, justamente por causa do seu campo energético. Os gatos são seres espirituais. Eles se conectam com as pessoas, com quem sentem uma afinidade energética vibracional. Seu gato escolheu você pela sua energia, ou por aquilo que ele sentiu no seu campo vibracional. Importante. Tudo isso tem a ver com duas possibilidades. Ou ele encontrou em você, uma vibração energética que, de alguma forma irá complementar a dele, ou ele reconheceu na sua vibração energética, algo que poderá ser equilibrado, ou algo que precisa ser curado. Pois bem. Os gatos são curadores espirituais, eles são nossos guias espirituais. O que são guias espirituais? São seres desencarnados, que nos são atribuídos antes de nascermos, com a missão de nos iluminar e guiar, ao longo da nossa vida. Alguns desses seres irão permanecer ao nosso lado, durante toda a nossa vida. Enquanto outros irão surgir apenas para nos ajudar, em determinados momentos. Um gato é um bom exemplo de um dia espiritual, que irá orientar espiritualmente o seu dono, durante um certo período de tempo. Os gatos conseguem ver espíritos, os espíritos estão por toda a parte. Muito provavelmente existem espíritos no espaço onde você se encontra agora. Mas eles não conseguem interagir com você, nem você consegue interagir com eles. Para que isso fosse possível, você precisaria alterar a sua vibração energética, ao ponto em que ficasse no mesmo nível energético, dos espíritos. Um gato consegue fazer isso com muita facilidade, alterando a própria vibração energética. Por que às vezes um gato fica olhando para o vazio como que estivesse vendo algo? É muito comum aqueles momentos em que um gato fica parado olhando para o vazio, como se estivesse algo ali, e na verdade está. Ele provavelmente está olhando para um espírito. Nesses momentos os gatos podem estar recebendo energias, analisando-as, e se forem energias negativas eles as transmutam em positivas, limpando assim os seus donos e todo o ambiente em que vivem. De forma parecida os gatos fazem com as pessoas. Dependendo da vibração energética de uma pessoa, um gato pode até se aproximar durante o primeiro momento, ou pode se manter afastado da pessoa durante algum tempo, até conseguir analisar a sua vibração energética, e aos poucos ir se aproximando. É o que acontece por exemplo, quando um gato percebe a presença de uma pessoa estranha dentro da casa do dono. Em alguns casos o gato poderá se esconder até que esta pessoa saia da casa. Pode ser que seja por causa do perfume da pessoa, os gatos são extremamente sensíveis aos cheiros, tudo irá depender do que a intuição. Os gatos também nos enviam mensagens importantes através dos sonhos. Sempre que você sonha com um gato, é importante não ignorar, pois pode ter a ver com uma resposta para um problema que você possa estar enfrentando, ou talvez seja um aviso sobre algo que irá acontecer em breve. Portanto, ter um gato não é apenas dividir sua casa com um animal de estimação. É acolher um curador espiritual e energético em sua vida. É ter um guia espiritual, um companheiro com você, um amiguinho peludo de quatro patas que ama você incondicionalmente. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final, compartilhe para as pessoas que você conhece, que também gostam de gatos. Conte-nos se você já teve experiências especiais com gatos e se deseja compartilhar seus conhecimentos. Sinta-se à vontade para deixar um comentário. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador, e ativar o sino de todas as notificações, para nunca perder uma atualização. E, claro, confira nossos outros vídeos também. Gratidão pela sua presença, e desejo a você e a seus amigos felinos, muita paz, cura, e luz, em sua jornada. Até a próxima!